Essa tela aqui eu pintei para não calhar a arte, representa uma série de reflexões que eu tenho feito desde que eu voltei a pintar na quarentena, que está muito ligado a sonhos e a acreditar no improvável. Porque o que eu tenho aprendido nesses momentos é que nós precisamos acreditar nos nossos sonhos de uma forma tão inquestionável até que nossa alma acredite nisso, né? Você tem um sonho? Já tentaram sucateá-lo milhares de vezes, não é? E você cedeu? A mim? Eu repeti até que minha alma não pudesse mais fugir. Eu tenho um sonho. Eu como King eu arrastaria uma multidão pela minha fé nos sonhos. Porque eu tenho um sonho e eu persigo ele agarrada com unhas e dentes. Eu tenho um sonho que atravessa as estatísticas e eu já não faço parte mais delas por ter essa visão. Eu acordo todos os dias e não é porque eu sonho que não tenho os pés no chão. Minha fé em Deus é minha revolução em meio a toda descrença em sonhos, em construções, em pessoas. São excessos de razão que não alimentam os sonhos. Você tem um sonho? Você já repetiu pra si mesmo? Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Até que sua alma o ouvisse, não haveria mais espaço para desesperança. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto